Ai, teu amor é uma quimera O que mais me desespera é saber que não me queres e me deixas que eu te espere Ai, tu és má e traiçoeira Teu amor é igual poeira, porque sabes que eu morro e não vens ao meu socorro Se olhas, teus olhos frios penetram dentro de minha alma Te olho, meu triste olhar está implorando teu coração Ai, tu és má e traiçoeira Teu amor é igual poeira, porque sabes que eu morro por não ter a quem me queira Se olhas, teus olhos frios penetram dentro de minha alma Te olho, meu triste olhar está implorando teu coração Ai, tu és má e traiçoeira Teu amor é igual poeira, porque sabes que eu morro por não ter a quem me queira Teu amor é igual poeira, porque sabes que eu morro por não ter a quem me queira